Fala, torcedor, ao viver de tudo bem? Só 12 milhões de reais, desconto para assinar agora, Palmeiras recebe chance de ouro para fechar com o novo Camisa 8. Mas antes, se você é novo por aqui, eu peço que já se inscreva no canal para não perder as últimas notícias do nosso verdão e ser informado em primeira mão. O Palmeiras não contratou nenhum reforço que enche a torcida de orgulho. A presidente sabe da pressão, do que precisa fazer e a única forma para as críticas diminuírem é realmente trazendo jogadores de níveis acima. Estou ciente com a certeza que precisamos de reforços, devido à quantidade de jogo, mas tenho tranquilidade. Jogador é um investimento muito alto. Eu tenho que me reunir com a minha equipe e decidir o que é melhor para o Palmeiras, se não vira um círculo vicioso, destacou a mandatária em entrevista à ESPN. Não é segredo para ninguém que o verdão está buscando um volante meio campista para ter mais uma opção nesse setor. Alan, do Galo, foi tentado, mas o Atlético Mineiro está dificultando demais qualquer negociação e não será fácil tirá-lo de Belo Horizonte. Para não perder as últimas notícias do Palmeiras em primeira mão, é muito importante que você deixe o like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Continuando, assim, Barros e Leila Pereira precisam buscar outras opções. É dentro deste contexto que um jogador aprovado por Abel Ferreira, que inclusive, encheu os olhos do treinador paulista. Trata-se de Zanocelo, que acabou de pedir para não jogar mais com a camisa santista por simplesmente estar descontente com a comissão técnica de Odair Helma. O Santos quer liberá-lo e aceita até negociar o jogador por um dinheiro inferior do que imaginava. Caso o Palmeiras decida comprar Zanocelo nessa janela de transferências, basta pagar entre 12 a 15 milhões, cifras que o Peixe está disposto a liberá-lo. O Meia tem apenas 22 anos, já foi sondado por vários times brasileiros e do exterior. E aí, torcedor palmeirense, na sua opinião você acha que o Zanocelo seria um bom reforço, sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades.